Só me recompor, mas eu não sei quem sou Me falta um pedaço de... Preciso me achar, mas em qualquer lugar estou O tanto sem direção eu vou No seco sem radar, voando a procurar E sabe um indício teu Queimando toda a fé, seja o que Deus quiser E eu sei que a marca é um mundo sem você Você me entorpeceu e desapareceu Vou ficando sem radar O mundo me esqueceu, meu sol escureceu Vou ficando sem radar Esperando você voltar É só me recompor, mas eu não sei quem sou Me falta um pedaço de... Queimando toda a fé, seja o que Deus quiser Eu sei que a marca é um mundo sem você Você me entorpeceu e desapareceu Vou ficando sem radar O mundo me esqueceu, meu sol escureceu Vou ficando sem radar Esperando você Escrevendo minha própria lei Desesperadamente eu sei Desesperadamente eu sei Tentando aliviar Tentando não chorar O mais que eu tente esquecer Memórias vem me enlouquecer Minha sentença é você Você me entorpeceu Você me entorpeceu e desapareceu E desapareceu Vou ficando sem radar O mundo me esqueceu, meu sol escureceu Eu vou ficando sem radar Esperando você voltar Volta 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 Volta